Sabe os meus segredos todos Tudo que eu já fiz E o que eu nem pensei Sabe do meu jeito louco de viver Tem visão além do alcance Enxerga tudo até no escuro Entra até nos sonhos que ainda nem sonhei Detetive do amor Investigando dentro do meu coração É 007 É 007 É 007 É 007 A gente secreta no meu coração É 009 É 007 É 007 Sabe os meus segredos todos, tudo o que eu já fiz e o que eu nem pensei Sabe do meu jeito louco de viver Em visão ali não cansa, enxerga tudo até no escuro Entra até nos sonhos que ainda nem sonhei Detetive do amor, investigando dentro do meu coração É 007 É 007 É 007 A gente secreta no meu coração A gente secreta no meu coração A gente secreta no meu coração